Olá hominídeos, eu sou a Najla e hoje estarei trazendo a vocês um pouco sobre os diferentes substratos de identificação das abelhas. Segue a vinheta! Se você assistiu todos os vídeos do nosso canal, você já deve conhecer bastante sobre as abelhas. Portanto, gostaria de contar para vocês um pouco mais sobre a diversidade de casas, de ninhos, das mais diferentes espécies de abelhas que existem. Quando se pensa em ninho de abelhas, logo se vem à mente aquelas tradicionais colmeias, como aqueles favos hexazonais. Saiba que esse tipo de ninho é construído pelas abelhas europeias, que são as chamadas apis melífera. Mas as diferentes espécies de abelhas sem ferrão, elas constroem seus ninhos nas configurações mais diversas que existem. A grande maioria, porém, dessas abelhas chamadas ASF, abelhas sem ferrão, constroem seus ninhos em cavidades pré-existentes, como ocos de árvores, fendas entre rochas, cupinzeiros ou formigueiros, aqueles que estão tanto abandonados como ativos também. ninhos de pássaros que já estão desativados, cavidades de construções feitas pelo homem. Então, às vezes você pode ter um ninho de uma ASF em sua casa, no muro. É muito comum elas também utilizarem esses locais para construir seus ninhos. ninhos de árvores, algumas espécies, algumas espécies constroem os ninhos mais expostos e outras mais semi-expostos. Pode estar preso entre galhos de árvores ou grudado entre paredes, que foi o caso que eu falei do muro, né? Outras, elas preferem construir ninhos no solo, em profundidades que podem variar de alguns centímetros e até alguns metros. Entretanto, a maior parte das espécies, a maior parte das espécies, elas constroem seus ninhos em cavidades de troncos de árvores vivas, de espécies e de dimensões das mais diversificadas. E apesar dessa variação externa dos ninhos e da grande variedade de abelhas sem ferrão que nós conhecemos, algumas estruturas básicas dos ninhos são semelhantes dentro desse grupo. Os materiais utilizados pelas abelhas sem ferrão para a construção de seus ninhos são, na maioria das vezes, cera, própolis, cerume, geoprópolis e resina. Algumas espécies de abelhas, elas podem utilizar ainda pedaços de madeira, semente, fezes e outros materiais na construção dos seus ninhos, principalmente na parte externa, que seria a entrada dos ninhos das abelhas. Portanto, quando queremos criar abelhas em caixas racionais, nós devemos, assim, tentar trazer o habitat natural dela para aquela caixa, né, de forma que ela possa estar se desenvolvendo como se estivesse na natureza. Então tem que se ater bastante aí aos materiais que aquela espécie usa e também ao formato que ela constrói o ninho dela. Para que você possa, né, estar fornecendo um ambiente bem confortável, que ela possa estar trabalhando e produzindo ali dentro, né, e vivendo de forma bem tranquila. Assim, uma colônia de abelhas sem ferrão, ela é constituída por dois elementos principais. O primeiro, que são o ninho, e o segundo, que são os postos de alimento. Cada espécie, ela vai projetar seu ninho com as suas características. Porém, dentro dessas estruturas, também tem aquelas estruturas auxiliares, como o invólucro e o batume, a entrada e o túnel de ingresso. Essas são a configuração do ninho dentro da colmeia, aquela parte interna que você vai ver dentro da colmeia de uma ASF. Os postos de alimento, eles geralmente são elipsoides, em formato de ovo, e construídos de cerume, e podem apresentar uns tamanhos mais variados conforme a espécie que você está trabalhando. Pólen e mel são armazenados separadamente. Portanto, em uma colônia de abelhas sem ferrão, podemos encontrar dois tipos de postos de alimento, os postos de pólen e os postos de mel. A estrutura do ninho das abelhas sem ferrão é constituída de cerume, e possui características diferentes conforme a espécie. Pode ser formada por células agrupadas, formando favos horizontais, ou encaixos, quando as células são esparsas e conectadas entre si por pequenos pilares, de cerume no caso. Uma colina de abelha é conectada ao ambiente exterior por uma porta de entrada. Essa porta de entrada é diversamente associada a mecanismos de proteção e orientação das abelhas. A entrada pode ser construída com geoprópolis, barro ou cera. Sua aparência é específica para cada tipo de abelha, e portanto, apresenta-se na natureza em variadas formas. É diretamente associada à diversidade de espécies existentes. A entrada é conectada ao interior da colônia por um túnel de ingresso. Geralmente, ele é ligado ao ninho, através do invólucro, que a gente tinha falado anteriormente. Muitas vezes, a entrada do ninho representa um simples tubo, construído de cerume, onde as abelhas entram e saem, e as que têm a função de guarda ficam de prontidão ali. Então, em algumas espécies, este tubo se alarga, formando uma ampla plataforma, na qual as abelhas guardas ficam ali. Em determinadas espécies, a entrada é ampla, permitindo a entrada sair de muitos indivíduos ao mesmo tempo. Em outras, ela é estreita, e onde vai caber somente uma abelhinha ali, guardando aquela entrada, que vai ser fechada pela própria cabecinha da abelha. Então, a entrada é o corpo certinho, o tamanho certinho da abelha. Não tem como... Não cabe mais nenhum outro indivíduo ali. Ela trata-se de um corredor repleto de abelhas guarda, e se algum inimigo natural, ele conseguir passar pelas sentinelas da entrada, ele precisa enfrentar outro forte sistema de defesa, antes de conquistar o ninho e os potes de alimento. Uma curiosidade interessante é que a entrada do ninho das abelhas, que geralmente é bem característica para cada espécie ou gênero, ela, em muitas espécies, é o fator principal para que ela seja identificada. Olha só, né? Pois o seu formato pode ser um fator decisivo na identificação das espécies de abelhas. Então, tá vendo, né? É crucial, às vezes, você tirar uma foto para mostrar para o taxonomista, porque só com o espécime você não consegue identificar realmente qual é aquela espécie, né? Beleza, agora vamos falar sobre uma outra parte, que são os batumes. Os batumes são estruturas que delimitam o espaço da colônia em uma cavidade. O batume da trigo trigonine costuma ser de cerume, e geralmente ele é construído por uma grande quantidade de própolis. O batume, por exemplo, dos meliponine, ele é construído com geoprópolis. E, em ambos os casos, o batume superior costuma ser muito compacto, e que justamente é para evitar a infiltração da água enquanto o inferior é crivado. Ou seja, ele possui inúmeros orifícios que permitem o escolamento da água em casos de infiltração. Olha só o tanto que as abelhas são espertas, né? Os orifícios também ajudam na ventilação da colônia. Beleza, então, em consequência das florestas serem o principal ambiente em que as abelhas edificam, né? E buscam também recursos para se manterem e para se reproduzirem, inclusive. Esses ambientes florestais, eles são cruciais para a perpetuação das espécies. Então, ações como queimadas e desmatamento acabam afetando diretamente as abelhas, gerando, inclusive, o desaparecimento delas. Pois em locais antropizados, que tem a ação do homem muito forte, quase não se encontra nem as espécies de abelhas. Isso é muito preocupante, pois já sabemos que as abelhas são um dos insetos, um dos principais polinizadores que existem, né? Assim, por serem bem sensíveis ao ambiente em que estão, elas são ótimas espécies bioindicadoras. E para saber mais sobre esse assunto, acesse o vídeo anterior, que fala sobre abelhas como bioindicadoras de qualidade ambiental. Clica aí e vai lá dar uma conferidinha. Para que consigamos fornecer um ambiente propício para as abelhas, uma alternativa na zona urbana seria investir na arborização da cidade, com espécies nativas da própria região. Pois, além dessas espécies estarem fornecendo um conforto térmico aos moradores, elas contribuem para o efeito estético da cidade e seriam chamariz para as várias espécies de abelhas, que cada vez mais estão perdendo seu habitat natural. Então, é de suma importância ter esse ambiente que forneça, além de uma casa para essas abelhas, que também forneça um recurso para elas estar se mantendo e se reproduzindo normalmente, né? Então, é isso, hominídeos. Espero que tenham realmente gostado e peço que continuem conosco no próximo vídeo, onde iremos falar um pouco sobre o melhoramento genético de rainhas. Super interessante esse assunto. Então, esperem aí para conferir o próximo vídeo com a gente. Ah, e não esqueçam, né? De ligar o sininho para receber notificações e positivar lá naquela mãozinha, com o dedão para cima. Só assim, você nos ajuda a polinizar o saber e vem conosco para poder aumentar a nossa colmeia.